Vou trazer desempenho para o meu motor utilizando nitrometano? Sim, vou trazer extremo desempenho para o meu motor. Tenho que ficar atento às proporções relacionadas à taxa de compressão para que não haja a detonação do combustível, tá? O que é a detonação? A detonação é quando o combustível não resiste a uma temperatura e a uma pressão e ele se autodetona dentro da câmara de combustão. Só que o nitrometano, se ele se autodetonar, é extremamente perigoso para o meu motor, ou seja, de realmente danificar o meu motor. Então eu utilizo taxas de compressões próprias para as porcentagens de nitrometano, certo? Existe uma tabela, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Das proporções entre taxa de compressão e nitrometano. Ou seja, para mim usar nitrometano no meu motor, a base sempre vai ser essa que eu vou mencionar para vocês, que é o seguinte, quanto maior a porcentagem de nitrometano eu coloco no meu motor, menor terá que ser a taxa de compressão. Vou repetir de novo. Quanto maior, mais nitrometano, mais porcentagem de nitrometano eu coloco no meu motor, menor tem que ser a taxa de compressão. Por quê? Para mim não danificar o meu motor, para que não aconteça a detonação e eu estrague literalmente o meu motor. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse uma taxa de 16 por 1, certo? Se eu tivesse utilizando metanol 16 por 1, eu utilizaria 10% somente de nitrometano. Se eu utilizasse uma taxa de 14 por 1 e utilizasse metanol com 14 por 1, eu poderia colocar ali no máximo 28% de nitrometano no meu motor. Se eu utilizasse 90%, um exemplo, eu utilizo 90% de nitrometano no meu motor. 90% do que é igual um drag race. 90% de nitrometano, 10% de metanol. Você teria que ter uma taxa de 7 para você usar 90%. Por quê? A força da combustão é muito grande. Se eu tiver uma compressão muito grande, pode haver uma detonação e vai mandar peça do seu motor para o ar. Literalmente. Então eu preciso, quanto maior essa porcentagem de nitrometano, menor será a taxa de compressão. Por isso que a gente vai reduzindo a taxa de compressão. Então eu trouxe só um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu utilizo mais taxa de compressão, menor é a porcentagem. Se eu utilizo menos taxa de compressão, maior pode ser a porcentagem de nitrometano. Lembrando que se eu tiver acima de 20% de nitrometano, utilize peças forjadas no motor. Porque senão não vai aguentar. Por quê? O nitrometano vai trazer potência para o seu motor. Mas se você não tiver peças que resistam a essa potência no motor, o que vai acontecer? Seu motor vai quebrar do mesmo jeito. Então eu preciso de peças que resistam a essa quantidade, ou seja, a essa potência extra que eu estou colocando no meu motor. Então eu preciso analisar isso também. Se eu quero ter um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de desempenho, eu posso variar 10%, 15% nas proporções e utilizar peças de primeira linha. Agora, se eu quero mais porcentagem de nitrometano para gerar mais potência, para gerar uma potência quase que dobrada daquela que eu preparei no meu motor, aí eu preciso de peças forjadas para estar aguentando isso. Porque senão não vai aguentar e pode quebrar. Lembrando também que quando eu utilizo nitrometano, metanol, preciso de mais poder de ignição e mais avanço. Claro que o avanço eu preciso testar no dinamômetro para estar sentindo a quantidade que eu posso colocar de avanço. Então tem uma tabela pronta que eu te dou, que você avança tantos graus, tantos RPMs, isso não tem como. E outro fator também é que quanto maior a quantidade de nitrometano eu utilizo no meu motor, esse motor não pode girar em altas rotações, altas RPMs, porque isso também pode ser prejudicial aqui para a detonação. Um exemplo, esses motores mesmo, os drag race, alguns giram ali a 7 mil, 6 mil RPMs, tem alguns outros com proporções menores que utilizam ali, mas giram a 10 mil RPMs. Então a gente tem que entender isso também. Se eu quero um motor que gire a altas RPMs, usar altas porcentagens de nitrometano pode ser prejudicial. Por quê? Porque quanto maior a velocidade ali, tem que ser maior temperatura, maior a pressão. Então o que vai acontecer? O combustível pode se autodetonar e danificar o meu motor da mesma maneira. Então a gente tem que entender as variáveis, o que é as variáveis? As variáveis de risco em utilizar o nitrometano. É um combustível que eu mostrei para vocês aqui no início da aula, que é um combustível que o quê? Ele realmente vai trazer extrema potência e desempenho para o seu motor. É utilizado em foguetes, é utilizado em motores de extrema potência, extremo desempenho. Vai trazer muita potência para você? Vai trazer muita potência para você. Mas para você não quebrar o seu motor utilizando o nitrometano, você tem que ficar atento ao quê? Taxa de compressão, você tem que estar atento que você precisa de um combustível para estabilizar isso. Hoje um dos melhores seria o metanol, certo? O metanol seria bom utilizar o metanol com o nitrometano. Vou trazer muita potência para o meu motor, certo? Vou trazer muita potência, vou trazer extrema potência extra. Preciso de quê? Analisar também peças forjadas no meu motor, certo? Para evitar com que eu quebre o meu motor preparado. E segundo passo, mas o último passo na realidade, que seria a parte da segurança da sua saúde, certo? Vai usar o nitrometano, tenha muito cuidado com isso, tá? Utilize máscara, utilize luvas ao manusear esse tipo de combustível.